O maquinista do comboio acidentado na quarta-feira na Galiza foi formalmente acusado de homicídio por negligência. Frente ao juiz de instrução de Santiago, Francisco José Garçom reconheceu ter-se distraído quando seguia a 190 numa curva limitada a 80 km por hora. O condutor foi colocado esta noite em liberdade condicional sob termo de identidade e residência e proibição expressa de retomar a atividade profissional. Francisco Garçom incorre numa pena que pode ir de 1 a 4 anos de prisão. A decisão dos tribunais ocorre depois do relato do condutor confirmar as suspeitas de que um erro humano estaria na origem do acidente. A justiça não reteve para já as questões em torno das condições da linha e da alegada falta de sensores de velocidade adequados. O inquérito prossegue agora, no momento em que se realiza esta segunda-feira, uma missa em Santiago em memória das 79 vítimas mortais da tragédia, 70 pessoas permanecem hospitalizadas, 22 das quais em estado crítico.